Música Eu tô aqui no Curso Museu em Básio, que é um dos principais e maiores museus da cidade. E eu quero falar da importância de você participar de arte, você se interessar por arte, você frequentar museus, teatros, toda forma artística, toda forma de expressão artística. Por quê? Porque a arte aguça a nossa criatividade, a arte amplia a nossa visão de mundo, a arte nos ajuda na convivência social, porque temos uma visão mais ampla de tudo e também, inclusive, a arte nos ajuda a formar opinião sobre diversos sistemas e nos ajuda também a nos tornarmos pessoas mais interessantes, porque quanto mais interesses você tem, mais interessante você é.